Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha mente pensante Cali, beat, nini, se eles me estranhar Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha mente pensante Cali, beat, nini, se eles brotar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacar O time se exibiu, governa, favela, esquece Quem tem mais pode mais e a fila no hospital só cresce Tamo de luto no país da hipocrisia E eu não me assusto, mas dois favelados brilham E avisa pro sistema que o problema voltou Os negues da favela cresceu e se eu voltou Calma na bala pra ver a coroa melhor Passa a noite, passa a venda, é noite, baixo do sol derrama no suor Eu vim na finalidade de cantar o funk Cali, beat, nini, se eles brotar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacar Na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha mente pensante Cali, beat, nini, se eles me estranhar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jacar Vão tomar, vai tomar Glock destra Glock destra Glock destra Tchau!